Olá oasis games ai cara é genial mano não é genial grande dia grande dia anúncio do close de beta Abriu hoje né 4 do set lol mano vamos ver essa porcaria aqui Olha lá eita caralho deixa eu tirar a música a gente tem que ter a a full full experience né tipo tem som esse daqui eu quero ter a full experience e eu pensei que é só em setembro que a deck se posiciona esse jogo falido o combate beijing eita é caralho eu vou morrer olha lá a habilidade olha lá a manchinha de óleo bonitinho o ataque do carinha ali e morreu aqui tá contando a história né do anime a cidade está devastada ah então parece que eu teria que ir ó o saitama o smart tava jogando o tft dele lá vou ter que salvar a cidade novamente estava aqui no meio da minha partida tem que pagar quanto para jogar não sei acho que é de graça eu sou apenas um cara normal que é herói por diversão haha hahaha eu sou o vacine man ele destruir a terra acabar com a civilização e você não ficará no meu caminho eu lembrei terá os humanos e você acha que isso é divertido você faz isso por diversão você ousa me confrontar ah ele ficou triste ah eu matei ele com um soco não de novo não tudo que eu precisava era de um soco qual que é seu nome eu não sabia é é é o que que eu posso colocar aqui é é é é é é é bem vindo ao mundo de one punch man vamos começar com seu primeiro personagem Gatia Comum Tem uma pequena chance de ganhar no personagem Ó, tem o homem da bicicleta Tem o machão peludo aqui Quem que eu vou pegar? Homem da bicicleta, por favor, homem da bicicleta, por favor Aí, caralho, homem da bicicleta, mano Maman Rider O bicicleteiro sem licença É esse que é o nome dele? Tap here to return Beleza Espero que todo mundo Pegue um diferente, né? Ó, aqui tem um personagem mais difícil, ó É o do Haro Vamos ver Ah lá, ó Por favor, por favor, Genus Por favor, Genus Aí, caralho, nossa, mano Peguei o Genus Muito bom, feio Já gostei desse jogo Você pede o personagem e vem ele Eu achei incrível isso Os invejosos vão dizer que Todo mundo vai catar os mesmos personagens Mas é... É o cavaleiro sem licença Não é o bicicleteiro sem licença? Ah lá, aqui mostra os prêmios Começar Vou botar o bicicleteiro sem licença E o Genus Eita Ah, você anda os quadradinhos? Ah, tá Aqui mostra o mapa Ah, tem tipo um mapa pra seguir Olha que legal Aqui fala onde tá o boss Onde tá os inimigos Onde tá o seu time E onde tem itens É um mapa interativo, cara Ou não Ah, é que poder colocar seu time Vou colocar meu time aqui Espetinho, cara Tem espetinho, mano Vocês viram do espetinho? Tem espetinho Nossa, que ataque flopado Outro ataque do cavaleiro sem licença É mais forte que o do Genus Ah lá, se liga Ataque da justiça Atropelão da justiça Ó, ganhei 100 cupons E 40 de XP E um espetinho Já tô até vendo já as compensações de final de ano As compensações de final de ano Vai ser incrível, cara Ah lá, tem um caixote aqui, ó Mais 500 cupons Nem parece o Asis Eu posso andar pra onde eu quiser Aqui eu mudo meu time Não, eu tenho que seguir a história Vamos lá Hellish Blizzard É a minazinha Vai, toma Bola de fogo Vai, toma Eita, caralho Ó, esse maluco é forte, hein Não, eu não quero ativar meu poder Eu vou guardar 5 de bagulho E poder tacar o do Genus Ah lá, você ganha Um por rodada, ela se liga Ó Nossa, mana Da hora, hein Alguém mais 100 cupons 40 de XP E mais um espetinho Ah, é o A lagosta de cueca Ele que é o boss Aqui mostra quem tem o meu primeiro ataque, ó Interessante, hein Jogo cagado Não falei mal no meu jogo Respeita o Asi Jogos Ó Caralho, top, hein Subimos a estamina Ganhamos um E-Cupom Ganhamos um Magatama Magatama E um bolinho de XP Tem perseguição? Eu não reparei, feio Tem Peraí que a gente vai fazer Nossa análise Super centrada Olha o Sonic O Sonic Boy lá Três anos antes Foi aquele Incidente que me inspirou A se tornar um herói Olha o Saitama de cabelo Moleque É o moleque de queixo de bunda O bicho achava A cara dele ridícula Que ele queria matar ele De qualquer jeito Porque a cara dele Era muito ridícula Esse episódio era muito bom Eita porra Mas já estou apanhando Eu não irei deixar Você matar esse garoto ridículo Você nunca irá fazer mal Eu quero ser um herói Não quero mais ser Um cara de negócios Eu irei me tornar um herói Acabei com os vilões De todas as cidades Alguns heróis São patéticos Ah, ele arranca os olhos Do bicho, né Será que vai mostrar? Nem mostrou Censurou Ei, cara É diamante É criança tipo lingote Censurado ele Puxando o olho do bicho No anime pode mostrar Aqui no jogo não Aonde que flopa o jogo Feio, digo Baixa É na tap-tap Nossa Menininha dos Nunchaku Ela é mó gatinha, né Aqui é as histórias É que o jogo Não me deixa jogar ainda Ataque comum dele Aqui tem as passivas São os traits Isso daqui é a habilidade Ativa dele Que é quando eu clico Será que tem como mudar isso? Dar upgrade Ah, lá pra você dar upgrade Nas estrelas Você gasta cupom Duas estrelas Ela é humana Sexo feminino É do time da Blizzard Lá, né Da minazinha É do World of Warcraft E a arma dela Ela é rank B Ah, olha aqui Cada personagem Ele tem uma classificação Tá ligando? Isso aqui é tipo Máquina Rank S As parada Aqui mostra os talentos Informação do personagem Skill upgrade Ela precisa de fragmentos dela Não vai dar Flopô Eu posso fazer o gacha de novo? Adoro fazer gacha Você quer tipo missão De você mandar os caras fazer E depois ele busca um prêmio, né É isso mesmo Tá Beleza Ah, tá Ali mostra O que você tem que mandar na missão Tá vendo? Maloquinho de espada E o maloquinho máquina Ó, moleque Copia só não faz igualzinho 30 minutos Pra fazer o O percurso aqui E trazer os prêmios Que legal Grande dia Vai lá Corre Missões Missões do Genos Pegar Prêmiozinhos Versão diária Oh, deixa eu jogar, jogo O jogo não me quer deixar jogar, feio É tipo só que esconta É o joguinho da Oasis, rapaz Respeita A Oasis Games Respeita Olha lá, ó Como que vai? Ah, depois de andando na maciota Não precisa botar, então, né Ó, tem passiva Nossa Tem perseguição Se liga Riorink Staff Persegue repelimento E causa combo de 3 E flutuação Ah não, cara Ah não Tem perseguição Vou ter que jogar, mano Ah não Perseguição não dá, gente Não, eu não vou ignorar um jogo Que tem perseguição E o Genos Persegue flutuação E causa repelimento Persegue queda E causa repelimento LOL, mano Tem perseguição, feio Ah, eu vou ter que jogar, cara Não, gente Eu não ia jogar Se fosse aqueles jogos De ficar só clicando Igual retardada Mas os bichos perseguem Aí é legal, mano Olha lá, ó Repelimento 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 e flutuação Flutuação e Repelimento Acho que é isso Nossa, cara Ah não, gente Ah não, gente Tem perseguição, feio Aí fica legal Ele parece só meio bobinho, né Tipo Mas é aquela arte original lá Estilo shib Que o outro jogo usa Ah, tem perseguição, mano Não, não é melhor que nanada Isso aí tá trolando Não, tá trolando Mas é legal, cara Sei lá Pra quem é fã do anime Tá ligado? E tá preso no Naruto Online Agora ficou interessante Eu pensei que era aquele tipo de jogo Que você ficava, tipo, eternamente Dando um soquinho assim Entendeu? Aí quando ativava o poderzinho Você vai Usava o poderzinho E tipo Tipo Legend Online Mas eles perseguem Os maluquinhos causam as paradas também Quando bate Ó, tem x2 e x1 Não é tão, tão flopada assim, mano Tipo Tem um Tem que dar uma atenção Que legal, feio O alto tá funcionando? Eita, já tá funcionando Já o alto e o x2? Se liga Mas eu acho que só não tá com o especial, né? Ah, o alto não tá com o especial, ó Então por que porra de alto é esse? Ataca sim Ou foi o que eu apertei Não sei A interface parece Naruto Mobile Tá bem otimizado, né? Tipo Tá rodando de boaça Tá bem lisinho É um jogo bem leve Roda em qualquer celular Talvez essa tenha sido a ideia deles, né? Tipo Fazer um jogo bem leve Na pegada do Naruto Online Pra celular Pra ninguém ficar com Tipo Ah, eu não consigo jogar Que que é isso aqui Ah, tá Isso aqui é tipo É tipo um negócio Pra poder falar com a Oasis Ó, tem chat do mundo O cara já tá jogando Já caixando hard Não, eu quero continuar pra poder ver se tem caixa Não, não tem caixa Ah, sei lá, hein Sei lá, hein Sei lá, hein Rapaziada Como que quita Finish Sei não, hein Rapaziada Olha que eu sou bem crítico Pras parada Mas esse é o negócio Eu posso jogar agora? Eu quero ver quanto que custa o gacha Nossa, é 2.500 10 personagens Que caro Né? Ó, caro, mano Personagens Vamos ver Tem como ver todos? Como que eu vejo tipo A lista Ah, é Eles falam Ah, bem Essa não fala Alguns deles Tem voz original Tipo os eventos aqui Daily Divinations Cadê uma Magatama Sete dias De login bônus Ó, cá tem 800 diamantes Nossa Que humilde Ó lá Vou poder fazer o gacha Caralho Diamante aqui A quantidade é bem alta Nossa, mano Será que eu consigo pegar o O Metal Bat? Na Saitama Na Saitama Nesse jogo vai bater em um Só e matar todo mundo Na verdade é que o Saitama Pelo que eu vi Ele é tipo Uma habilidade, tá ligado? Tipo Chamar o Saitama Os mais top desse baú É o negão Aquela minazinha O cara cheio de cabeça O bastão de metal O moleque robozinho E o robozão Aqui mostra a porcentagem de sante poder catar eles Tá vendo? Que da hora Ah, mano Sei lá, hein Pra quem é fã Eu sou fã de One Punch Isso que é foda Eu tô deixando o meu lado Meu lado de fã Atrapalhando as minhas decisões O meu lado de fã Isso vai me atrapalhando Nesse exato momento Ah lá, ó Peguei o Eyelashes Que bosta Quem mais? Ah, foi só isso? Nossa, que bosta, cara De gacha fudida esse Ah, eu tenho seis desse único aqui, ó Vamos ver Nossa, que gacha merda Você pega vários fragmentos dos carinha E cata um ninja cagada É, eu achei a animação do gacha meio zoada também, feio Eu achei a animação do gacha meio infantilizada Meio boba Nem parece jogo de One Punch Deve ser igual outra coisa Deve ser tipo um Saitama Indo dar um soco Igual naqueles jogos tipo ninja blazing Aquelas paradas lá Peguei o Homem-Sapo Meu Deus, isso aí Nunca tem ninguém legal Fragmentos do Homem-Sapo Catei fragmentos do maluquinho O jogo de fã parece melhor Ó, seu fugido Presta atenção nas interfaces Parece o Naruto L Nossa, peguei o cabeça de martelo Genial O gacha é bem difícil Ó, agora tô cheio de personagem Ó, tem o Homem-Cabeça de Martelo Tem o Eyelashes Tem o Homem-Sapo Que é tipo o Samurai Deixa eu subir de nível deles É, quantos personagens é por luta? Uma coisa que me incomoda É quando é muito personagem por luta Aí me dá uma aquela incomodada Vamos lá ver Ó, o cara vai fazer o outro Ficar poderosão, né? Bebe isso Você ficará super poderoso Irmão Isso, irmão Agora dominaremos o mundo Ha 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 Essa parte que é legal Lembra muito a luta da Kurama, né? Ó, o Saitama Ele participa da história Faz as paradas Mas a parte de bater em figurante É você quem faz Que que é isso aqui? Ah, tem 200 diamantes lá atrás Fala, Bilada Fofa E aí? O Homem-Carro Eu sou o Super Custom E ó, e ó Não sei o que lá Não sei o que E toma um soco na cara e morre também Começar a fase Aqui mostra quantos membros Você pode usar na missão Ó, só pode usar 3 Vamos fazer meu time Dos personagens novos Virou ataque a um Titan? Nossa, ele aparece na luta Ah, isso é legal, gente Olha Confesso que isso é genial Olha lá Ah, mano Isso é legal, cara Mais um ponto positivo pro jogo Tipo Esses detalhes assim Fazem toda a diferença Sei lá Vamos lutar Ó, esse cara Ele persegue flutuação E causa repelimento Aí quando você liberar As outras habilidades Vai ter umas passivas Tá vendo? Tá vendo? Ele vai ter 3 passivas ali Esse persegue queda E causa repelimento Esse persegue queda E causa repelimento também Ixi, vai flopar a comp A comp não vai ter perseguição Vamos ver o pau quebrando Ele taca uma pedra O outro taca com Os bagulhos de cílios Nossa, mano Se liga Ai, eita caralho Ai, eita caralho Tomou um pau No segurante Vai tomar essa pedrada aí O punho de pedra Ele não tem voz ainda As animaçãozinhas são bem simples, né? Tipo, nada muito Nossa, meu Deus Super animações No bem, você vai jogar essa versão Quando eu lançar o BR Quando eu lançar o BR, né, cara? Eu tô jogando aqui Só pra poder dar a minha primeira impressão E confesso que Nas imagens Parecia super flopado Sei lá Eu sentia que era muito mais flopado Nas imagens Não tô achando tão ruim, não, mano 100% ruim, não Confesso que, tipo Eu esperava menos É bem simples Cara, é muito simples É o Naruto Online Com skin de Yone Punch Só que bem mais simplificado Pra celular, sabe? Tipo Vai ser jogo Pay to Win É Tem cara, meu Tem muita cara Olha lá o boss Ó, meu cara Tomou um pau ali Deixa eu esconder ele Deixa eu esconder ele Zerou o Purgatório? Não sei Zerei? Eu acho que não Vai tomar uma pedrada Eu acho que vai ser bem complexo As lutas Porque os personagens Eles têm muitas passivas, mano Eles têm, tipo Umas três passivas Eu acho que vai ser bem complexo Eles têm ataque básico Esotérica Perseguição E três passivas Que você libera Mas é legalzinho, né, cara? Sei lá Eu esperava menos, mano Quando eu vi as imagens No Facebook E a gente ficou zoando A paradinha ali Eu esperava bem menos Pra um jogo de celular Pra jogar cagando Não é de tão ruim Ó, os bichos nem falam nada Cagaram Você tem, tipo, uma mana ali embaixo Uma mana geral Que quando chega Você tem Você vai recuperando A cada ataque Tá vendo? A cada ataque Você ganha um pontinho Toma, pedrada Ó, o Drake Manda salve Salve, salve Sai do mapa Ah, é ruim Que eu não catei Ninguém especial, né, cara? Eu queria tanto Catar alguém especial O que que tá acontecendo aí? Ó, catamos o diamantinho Aqui fala Quantos você pode usar na fase Você pode utilizar 3 Deixa eu ver Deixa eu fazer Social Aqui é pra adicionar pessoas Eu acho Profile Ah, aqui mostra os personagens Ó Carnage Kabuto Terrible Tornado Aqui tem a voz dela Mel Zagard Atomic Samurai Zombie Man Tem umas que eu nem conheço Metal Knight Tank Top Ó, Tank Top É da hora, né? Beast King Armored Gorilla Ó Deixa eu ver se tem algum boss cabuloso Esse Samuraizinho aqui Speed Sonic é legal Ó, o Tank Top Tiger Deixa eu ver se tem mais alguém interessante aqui Esse aqui são os cagadinhos, né Tipo, uma estrela Silver Fang Legal, né, mano? Mas eu só queria mostrar um pouquinho, né Tipo, acabou de lançar Mas não lançou o do Brasil ainda Esse aqui é o lançamento da TapTap Pra poder baixar você tem que ir na TapTap Ah, é Esse aqui é o É a TapTap, né? O Play Store da China Você escreve o One Punch Man Rua de Toriro E já consegue baixar É só clicar nesse botão azul aqui, ó E já baixa ele E pode testar, brincar Não é o versão BR Não tá pronto também Você vê que é uma versão beta Do beta Do beta Do beta E acho que vai ficar aberto Só por uma semana Pelo visto Aqui não fala nada Mas falaram que é uma semana só De beta Mas parece legal, né, mano? Sei lá É interessante Tipo, não é um jogo top de linha É um jogo pra fã A pessoa tem que gostar muito de One Punch Pra poder se dedicar a um jogo assim Eita, minha conta até fechou Eita, minha conta até fechou